Vídeos gravados por pessoas que passaram pelo local mostram o momento que o motorista do carro branco e passageiros entram no veículo para fugir. No outro vídeo, o veículo aparece com o para-choque quebrado após atropelar a vítima. Segundo testemunhas, o carro branco começou a empurrar essa vítima até a mureta do viaduto. As testemunhas falaram que o carro ia empurrando, inclusive tem ainda marca do pneu aqui na grama, até a vítima cair desse viaduto. No momento da queda, a vítima acabou caindo quase em cima de um motociclista que ficou ferido e a vítima, que aparenta ser um homem de 30, 35 anos, não resistiu e acabou morrendo. Esse homem viu tudo. Gerou aqui no posto a briga, gerou a briga por causa das mulheres que estavam com os rapazes, com um só, que foi e voltou armado, com canivete. O rapaz veio perseguindo ele lá no posto, empurrando o carro para cima dele, aí de lá para cá, o rapaz com o carro empurrando ele, sem solução, ele foi e pulou. E o rapaz bateu o carro na muleta aqui, tentando matar, né? O suposto crime causou curiosidade. Várias pessoas pararam carros e motos para ver o corpo da vítima embaixo do viaduto da GO 040, conhecido como viaduto do Garavelo. O risco de acidente era grande na região. Não demorou muito e, por conta do caos no trânsito, uma caminhonete e um caminhão bateram, mas ninguém se feriu. A polícia militar bloqueou o trecho do viaduto sentido Goiânia, para que os bombeiros e perícia pudessem fazer o trabalho. Agora a polícia civil vai investigar o caso.